Qual é o melhor IPTV bom e barato da atualidade? Nesse vídeo aqui pessoal, eu estou fazendo aqui bem simples, o sofá de casa mesmo para passar para vocês algumas informações que vocês precisam saber antes de sair comprando por aí um IPTV e depois acabar ali se arrependendo, tá? Então vou passar aqui para vocês as informações, três requisitos mínimos que eu vejo para que você tenha um bom aplicativo ali para qualquer aparelho que você tenha seja Smart TV, seja no seu próprio celular, seu smartphone, seu tablet, seu TV Box onde ele é em formato de aplicativo ali que você vai ter essa solução, tá? Antes de mais nada você precisa saber que qualquer aplicativo de televisão tem a listagem dentro dele e tudo que você precisa ter é primeiro boa qualidade de canais, tá? Não adianta nada você ter poucos canais lá dentro que tenham uma boa qualidade de imagem que tenham uma boa sonoridade, mas que tenham pouca variedade então se você lembrar de um filme que você quer assistir, se está ali com a sua companhia querendo maratonar uma série e você não encontrar aquela série, é bem chato, tá? Então você tem que ter, a primeira coisa, um aplicativo com boa qualidade de canais, tá? Com variedades ali onde você encontra tudo que você quiser O segundo ponto é um aplicativo que seja versátil, onde você consiga ter tanto acesso na sua Play Store, no seu celular, quanto no iOS, quanto no seu TV Box, quanto na sua Smart TV para que você tenha acesso em todos esses dispositivos para você não ficar na mão Por exemplo, eu gosto bastante de assistir futebol, gosto bastante de assistir esporte mas minha esposa gosta de assistir séries, novelas, documentários Então enquanto eu estou assistindo aqui no meu celular, eu deixo ela na televisão e não tem problema nenhum, então tem que ter essa diversidade, tá? Então assim pessoal, vale muito a pena você ter um IPTV que tenha esses pontos aqui que eu falei para vocês, mas também com uma boa qualidade de áudio e imagem, tá? Então muitas vezes você vai encontrar um aplicativo ali que você tenha diversidade de aparelhos que tenha uma variedade boa de canais, mas que tenha uma péssima imagem e áudio que fica quase impossível da gente assistir Então assim, eu já tive alguns aplicativos que eu pagava até caro, pagava R$60,00 mensal e não tinha uma boa qualidade de imagem Então você consegue assistir até em 8K hoje em dia, determinados aplicativos E é por isso que eu vou deixar aqui para vocês o que eu considero melhor que eu estou utilizando há mais ou menos uns 3 meses e não tem me dado problema nenhum, tá? Vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário que eu estou utilizando no momento, tá? E eu não troco por nada Pode ser que amanhã ou depois eu acabe falando assim Ah, surgiu um melhor, surgiu um aplicativo onde eu tenho mais vantagens e tudo mais Mas não pessoal, nesse momento, nesse presente momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui esse que eu estou indicando para vocês é o que eu mais gostei aonde tem todos os canais de esporte, tem mais de 40 mil filmes e séries é muita coisa Acho que nem se a gente fosse um gato assim e falando que tem 7 vídeos a gente conseguiria assistir tudo isso Mas é bom ter ali, né? É bom se a gente relembrar daquele filme querer assistir de novo, a gente ter ali disponível para assistir com uma boa qualidade de áudio e imagem, tá? Então é esse o vídeo Eu gravei, inclusive, um vídeo anterior a tela mostrando como que funcionava e tudo mais mas por algum motivo o YouTube derrubou, tá? Não sei qual política que feriu Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui porque tinha algumas pessoas já interagindo algumas pessoas gostando do vídeo Então eu estou explicando aqui para vocês o melhor da atualidade Tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário E eu quero que você volte aqui nos comentários depois para falar o que você achou se você está gostando se está valendo a pena para você também, beleza? E aí E aí